Meu cavalo tá na pista Tô nem aí, doutor, tô nem aí Eu quero é beber, namorar, me divertir Tô nem aí, doutor, tô nem aí Essa segunda-feira que eu vou sair daqui Tô nem aí, doutor, tô nem aí Eu quero é beber, namorar, me divertir Tô nem aí, doutor, tô nem aí Essa segunda-feira que eu vou sair daqui Simbora, amigos, meu chão на озidebreio e de francês Meu cavalo tá na pista Puxando o carro Eu tô na caminhonete com meu paredão ligado Meu cavalo tá na pista Puxando o carro Eu tô na caminhonete com meu paredão ligado Meu paredão Seu pão que eu batejara Tô chamando o dovinho pra tomar uma gelada Meu paredão é aquela manhaceira Seja sábado e domingo só volta segunda vez Tô vim aí, doutor, tô vim aí Eu quero é beber, namorar, me divertir Tô nem aí, doutor, tô nem aí Nessa segunda-feira que eu vou sair daqui Tô nem aí, doutor, tô nem aí Eu quero é beber, namorar, me divertir Tô nem aí, doutor, tô nem aí Nessa segunda-feira que eu vou sair daqui Chega mais, chega mais, ó solinho Amigo doce Pra cima Eu vou fazer uma serenada Toma te ver nessa pelada Eu vou fazer uma serenada Toma te ver nessa pelada Vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão todão Rabetão no chão, vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão todão Rabetão no chão Chega mais, vai Chorió Eu vou fazer uma serenada Toma te ver nessa pelada Eu vou fazer uma serenada Toma te ver nessa pelada Vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão todão 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 Rapetão no chão, rapetão, rapetão no chão Vem, vem Vem, vareta o x-treme H-Mardino, Suí, abraço Vem papai, pessoal Suí Alô, G1 Produções H-Mardino, Suí Chega, Marcos Ela pensou, ia me enganar Carinha de santa, recatada do lado Mas se deu mal, domingo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um pé te esperando lá fora Foi um prazer, mas só de ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um pé te esperando lá fora Foi um prazer, mas só de ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou, ia me enganar Carinha de santa, recatada do lado Mas se deu mal, domingo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um pé te esperando lá fora Foi um prazer, mas só de ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um pé te esperando lá fora Foi um prazer, mas só de ir Se der saudade, eu ligo pra ti Falou pra mim, chegou o meu doze Falou pra mim, chegou o meu doze Falou pra mim, chegou o meu doze Sou conhecido como o filho do papai Foi o meu pai que me fez assim De Matalado e Rapariguerim A minha forma agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim De Matalado e Rapariguerim A minha forma agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Quando eu chego, só lá sai do meu doze Eu tô meio na portaria, doutorzinho me sorou Tô arrumado, só lá sobe do meu lado Sou playboyzinho afonado Quando eu chego, tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como o filho do papai Foi o meu pai que me fez assim De Matalado e Rapariguerim A minha forma agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim De Matalado e Rapariguerim A minha forma agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Quando eu chego, só lá sai do meu doze Eu tô meio na portaria, doutorzinho me sorou Tô arrumado, só lá sobe do meu lado Sou playboyzinho afonado Quando eu chego, tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como o filho do papaizinho Alô, guarda-lua, pega a massa do Piauí Chega mais sucesso Essa é o Sona Nauri Vem, maninha É o novo hit do verão Pra gerar o putinho Ela joga o mundo alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de chatinha E o clima tá bom Vai só de 10 Também vira Passa no seu dó Eu vou de combo, de jacks, de rock Jandão Oh, oh, oh Vai novinha dançando em cima do som Oh, oh, oh Eu vou de combo, de jacks, de rock Jandão Oh, oh, oh Vai novinha dançando em cima do som Oh, oh, oh Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o mundo mexer Eu vou mandar o meu mundo mexer Eu quero ver o mundo mexer Hey, 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 hey Olha o som do paredão E aí que não usa Oh, oh, oh Till tomorrow Chama, pai Os paredões e platões Toca daí que é sucesso Chama, pai É o novo hit do verão, a gera putinha Ela joga um pouco alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Mas só me dá assim, eu me pido assim, moçando o seu som Eu vou de combo de Jack, Chiroc, Chandon Olha, novinha dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Chiroc, Chandon Olha, novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero o meu pulpo descer Eu vou mandar o grave bater Eu quero o meu pulpo descer Pra cima, pra cima É o meu pulpo descer Tocando os olhos, paredes Arriba Olha o subindo, olha o subindo, olha o subindo Ai, papai Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Estilo diferente Eu vou mandar o subindo, olha o subindo, olha o subindo Eu vou mandar o subindo, olha o subindo Minha boca é quente Minha boca é quente, não tem igual Tá todo carinho, meu pedido Eu vou mandar o subindo, olha o subindo, olha o subindo Eu vou mandar o subindo, olha o subindo, olha o subindo, olha o subindo Eu vou mandar o subindo, olha 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 o subindo Alô, Bertolina A gamas do Piauí Meu parceiro DJ Margos Toca essa aí que é sucesso, legal A gamas dos paredões Você morava no meu coração O tempo todo as chaves estavam em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração Pra morar no beco da desilusão Você foi da minha vida A pior Inguilina Você foi da minha vida A pior Inguilina Toca essa aí que é sucesso É muito no chão Inguilina Sonorização padrão Arriba Balança E vem Passeando Você morava no meu coração O tempo todo as chaves estavam em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração Você foi desvejada do meu coração O tempo todo as chaves estavam em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração Vai morar no beco da desilusão Você foi da minha vida A pior Inguilina Você foi da minha vida A pior Inguilina Alô, alô Alô, vovô Tô ensorado por senhor que me ensorou Alô, alô Alô, vovô Nasci rabarigueira E vou morrer fazendo amor Eu sou vaqueiro Nasci lá no sertão Correndo e maquejado E sendo campeão Cavalo bom Tem que ser bem arriado Sou pra cima E o Araújo O vaqueiro apaixonado Alô, alô Alô, vovô Tô ensorado por senhor que me ensorou Alô, alô Alô, vovô Alô, vovô Tô ensorado por senhor que me ensorou Alô, vovô Alô, vovô Essa novinha terrorista Com as amigas É uma explosiva Não mexe com ela não É uma explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão Essa novinha terrorista É especialista Olha o que ela vai no baile Alô, vovô 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 Tô com um cordão de ouro Uma bota invocada Meu Rolex é importado E Amarok equipado Eu nasci lá na fazenda E mudei Alô, vovô Posterior Me formei em medicina E voltei como doutor Eu nasci lá na fazenda E mudei Posterior Me formei em medicina E voltei como doutor O doutor se voltou O doutor se voltou O doutor se voltou A novinha se amarrar Na pegada do doutor O doutor se voltou O doutor se voltou Tô curtindo com a galera Como o pai me ensinou O doutor se voltou O doutor se voltou O doutor se voltou A novinha se amarrar Na pegada do doutor O doutor se voltou O doutor se voltou Tô curtindo com a galera Como o bar me ensinou Amigos, repertório novo Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou ficar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na sua mente vai ficar Sento, 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 sento E Kiko devagar Sento, sento E sento, 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 sento E Kiko Tu não precisa exagerar Muito menos se soltar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Devagar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Envolvimento diferente Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quitar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na sua mente vai ficar Sento, sento, sento Sento e Kiko devagar Sento, 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 sento Sento e Kiko devagar Sento, sento, sento Sento e Kiko devagar Sento, 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 sento Sento e Kiko devagar Transcrição e Legendas Pedro Negri